Agora vem Smoke do Atch pra se proteger, o Vini tem que ficar aliado com o bombeiro o tempo todo O Atch apareceu, errou o tiro, agora pode ser punido, deixou uma flecha com aquele jeito Errou o disparo, o Vini levou o dele no bombeiro Enquanto o Viti aparece por aqui, o Vini faz com muito Na Smoke, o Atch pesca o seu, mas o KNG também esperava por ele, conseguiu o abate, dois contra dois Chegou ali, olha o KNG pescando o Yuri e o Spaka, traz de volta O 1x1 não podia ficar mais apertado nesse round O Xelo tá aqui na marcação, vai encontrar e acerta o HS Na passagem do Spaka, sai o quarto ponto da NTC O KNG preocupado com ele chegando aqui pro Petro, agora clica na C4, fica mais tranquilo o KNG Mas tem que avançar, o Spaka vai aparecer agora, mas que isso? Mais um abate excelente do KNG pra salvá-la, não tem como É, o time era bem rápido, eu diria, pra vocês verem Porque conseguiu já levar dois jogadores da equipe da fúria Vai tentar segurar mais um, enquanto o Viti, ele espera aqui Agora vai querer fazer o avanço, ele pode ser a grande surpresinha aqui Pra criar aqui o espaço, vamos ver o Viti, olha ele, pescou já o primeiro Faz a dor, toda a equipe da... não tem como, mas não deu tempo Mas o Felps fazendo duas eliminações rápidas Consegue trazer tudo de volta, mas é castigado O C4 dropado agora, sabe da posição do Spaka, o Spaka faz... Ou do Ash, na verdade, o Ash faz questão de se reposicionar Enquanto o KNG tem a WP também Então a WP map nesse momento É um pouquinho que vai levar vantagem O KNG não quer saber, não tem medo aqui o KN Coloca a bomba no chão, vai fazer sua flash, vai fazer seu avanço Mas é... Gol! O disparo e a fúria se aproveita, faz o terceiro ponto na partida Muitos abates, olha onde já vai o Viti quando vem aqui A região da região bombeiro Nossa, o Felps não quis nem saber Levou os dois, o Viti já acelera agora ali por cima O Spaka agora vai ficar muito cego E corre, né? Pernas porque te quero, porque o Felps te uspe Junto do Shell não consegue levar a equipe da fúria inteira BCZ não tem como tá assustadora, cara Vamos ver então agora Aí o Viti se posicionando, tentando se defender Veio os jogadores entrando lá pra cima dele Ele se reposiciona Se spawn, o Xelo faz o duplo abate Bacana de trás O Yuri agora tenta de volta Ele vai encontrar a alinação pra cima do Viti E quer buscar mais um O Xelo tá atento E o Yuri contra ele Foi veitado, o Yuri Feio ali, fez um barulho ali A cavalaria Olha só o Archie agora tentando trabalhar Os passados é pescado E o Archie sozinho Parece que chegou o momento Que a fúria não vai conseguir pontuar E ela não tem como Vai conseguir fechar a partida logo depois da pausa Vamos ver o Archie Se ele consegue fazer o round de ouro pra sua equipe Com certeza daria muita motivação Pra trazer ele de volta o jogo E contra o Felps Nossa Mas passou tão perto esse tiro Mas não tem como Não tem como Um a um Tudo igual aqui Os vencedores não tem perdido nenhum mapa do campeonato Enquanto olha só Os placas vai arrastando Acaba caindo já nas mãos do Xelo Rapidamente aqui o jogador O Archie agora vai tentando se defender A situação não tá ideal pra ele Contra o Archie agora sim Aparece em busca Dois abates Que confusão aqui Mas uma entrada bem legal Yuri e Vini preparam suas granadas em direção Bom set da B Vamos ver pra onde vai Esconder aqui Não Gastou esse smoke Segura na mesma posição aqui O Beach ainda O Fênix fez uma flash O Beach aparece O Fênix primeiro O Xelo agora sendo pressionado Mas o Cassiano tá chegando É derrubado Só um trabalho Não tem como Finalmente Volta a pontuar Dez a dois Do Beach Tem a Molotov também Enquanto isso vai chegando Agora o KNG levou o primeiro Molotov queima ele A Molotov do Beach Vai atrapalhando um pouquinho Os jogadores O Archie chega buscando mais um O Felps Marota na smoke Marotou Saiu Levou o primeiro Olha o Felps criando a discussão Nossa senhora Ele consegue lá todo mundo Ponto Da não tem como E ponto pro Felps né Porque pelo amor de Deus Vai avançando o KNG Chegando de fininho Dá um esconderijo Aparece Presta o KNG O Xelo Que isso Ele virou Botando dois Vai tentar mais um Chegou no Bombusat Agora pega uma Ump Ele tem a C4 Ele tem Macaco Ele tem C7 Vai fazer o Reload Ele tinha sido pego de costas Por dois jogadores Que não conseguiram abate Agora vem lá Ele Clicou Foi pro Plant O Yuri se aproximou Mas não acreditou Que plantaria direto o Xelo Tem uma Flash Bang também Vai fazer o avanço Junto com ela O Yuri Espera Ele esperou E conseguiu Fazer Vale a pena Só um aguardo O bicho tá cego Vai entregar ele pro Bombus O bicho levantou Levou o Caceratus Escondeu Vai cair nas mãos do Art Enquanto isso o KNG Já se denuncia por aqui por dentro Tenta marotar O jogador vai vir pra cima dele Não Não sabia onde ele estava O KNG busca o Abate O Vini sem defuse Não vai ter o que fazer Vai cair nas mãos do KNG Pra piorar ainda mais a situação Ponto Da não tem como O 14 a 12 Vai ter Flash também do Vini Faz chegada Não cegou o KNG Mas cegou muito o Shell Atropelaram ele O KNG já foi encontrado No fundo do Bomb O KNG se defende Muito bem Ai vou mais um Caceratus E agora 1x1 O Fênix do Caceratus Agora tá escondido Vai clicar agora o Caceratus Vai forçar a movimentação Do Fênix Que vai chegando agora Correndo O Fênix vai tentando chegar Parou o desarme E vence o Duelo Ufa Sai o ponto da Fúria 15 a 3 agora Cara ele teve a chance Da pesca Que o Spakka Não conseguiu acertar O disparo Não finalizou E o Toro E o Shell Marotinho Marotão Conseguiu as eliminações Agora Consegue ganhar uma cascada Leva o Vini E agora o Arty Tá sozinho No Spum Sight Se denunciou Por aqui Pela região da Empiradeira Smoke A Life NX Vamos ver agora A situação é escapar da Flash Chegando lá no meio E o Yuri segurou O Spakka pescou mais um O jogador nem apareceu O Arty aqui E o Spakka vai ser impressionado O Arty agora Estrejou Olha o Spakka Leva o dele Enquanto isso Vai cair na casa Só o Bich Pra salvar a NTC A Fúria Vai conseguindo fechar o confronto O Bich É eliminado pelo Arty Não entendeu nada O Arty tava do lado dele Ponto Da Fúria Vence o mapa Depois Jogadas de contato E agora de novo Mais uma jogada de contato Acelera ali O Efele X Conseguiu buscar a primeira eliminação E agora No Bomb Site Tá ouvindo Vai batando É o primeiro Se movimenta Tenta buscar mais abates Ele tá sozinho Chegou por cima O Arty tentando ajudar O Arty Vire Abriu Aí pescando ainda O Velcro Se deu mal Depois O Yuri Enquanto isso Vai descendo No Bomb Site Ainda dando combate O Spakka tem que dar a volta Que tá desbocado Naquela região O Yuri Apuros Ele vai sair matando O Bich E agora é um X2 KNG Contra Spakka Passar Passar E o KNG Vai chegando de fininho Pusca o Gabriel Scope E pusca o 7x1 De cada dia Rapidamente faz a decisão Deslocar A casinha Aí caia Vai encarcer Ah O Bini também foi de brinde Assinou nas costas O Arty Mas tá te dando B Conseguiu levar o primeiro Enquanto o Fênix Levou o Bich Agora O Fênix Não entendeu O que tava acontecendo O FNX Ponto da fúria De novo Marcar o jogador Chegando Lá vem o Cassiano Conseguiu chegar Até O Shell Que levou os dois jogadores Chegando Que vai tentar mais um Mas não deu pra ele E o quanto o KNG Vai chegando agora Leva o seu E vai buscar O Spakka também Duplo abate pra ele Ponto da NTC 9x5 E a fúria Olha o Yuri Brilha Passando o Félix Já no Prefire Praticamente Vai encontrar o Bich Também Levou mais um E agora é um X1 Um X1 Vale muito Nesse round Ah não tem como Pode buscar o matchpoint Olha o Shell agora Vai marotando pra cá Pode aparecer Mas toma do Spakka 14x11 Ponto da fúria Que sobrevive Agora A esse round De dificil Vamos pro final do round O Vini quer chegar Tem muita gente Aqui no site O Vini Tenta enfrentar o Bich Não E arrastaram o Divina Que isso Como Garante esse round A fúria 14x14 MCZ E a equipe da fúria Tem um armamento Agora Que que faz Tinha tudo Pra ganhar um round Eu não tenho como Nesse tempo Agora vai Dar sua equipe Lá vem o Arte Caiu rapidamente O Bich Se reposiciona Acaba sendo derrubado Pelo Vini Com 3 de HP Ele sobrevive Vai entrar a tropa Agora Fnix ali Em cima do Cat Os jogadores Se reposicionam O Phelps pode aparecer Também Enquanto o instante do Shell Dentro do Bomb O Shell no Bomb Levou O Cacerato Não consegue a dimensão E cai A casa A fúria Perde Este mapa Da NUC Tava tudo Tão próximo Mas acaba Por aqui 2x2 Se dizer Tudo igual Teremos O último mapa Da Celerade 5 Agora só A faca Tomou na cara Problema Que isso O KNG Vai capitalizando Buscando todo mundo Agora só O Cacerato Que tenta se defender A tropa Vem pra cima Dele Cacerato É atropelado 1x0 Não tem como Vai ter que se virar O KNG erra o tiro Entrou no Smoke O chelo foi destruído O KNG agora Quer buscar de volta Leva um segundo Trabalhando aqui no redondo Tentando ser o Guardian Na equipe Ele vai levando todo mundo Agora faltam mais 2 É o Yuri E o Spaka O KNG continuou ali Sendo um problemaço 15 segundos soltando O Yuri com 7 HP Vai ser castigado 4 kills do KNG A posição que o Guardian Faz muito Highlight Por isso que eu comparei ele 6x6 Vai me definiu E control Mas nada disso É o KNG Que vence o duelo Leva o segundo O terceiro Depois de um 4 kills Pra ele Vai fazer Essa triple kill Pode ser perigoso Yuri tá colado na boca Acertou o HS do beat Vai pressionar ele Busca a eliminação O Spak Vai surpreender Mas acaba sendo derrubado Enquanto o Cacerato Tenta se posicionar aqui Vai encontrar o primeiro Vai cair o segundo No Duarte Olha aqui o da furia Apontuando Só que não O Duarte tá sozinho no mundo Leva o KNG E é derrubado pelo Phelps Cada round Mais próximo do outro 10x7 Não tem como Há 6 pontos Da classificação Pra BH Duarte de um lado Não tem como Pra cima de mim Deve faltar Devia faltar um Nada De tempo 14x12 Não tem como Estão indo pra vez direto Não querem nem saber MCZ Pode ser o round fatal Porque o Vini Foi pego Sem preparo nenhum O Cacerato Caiu também É a vez do arte A Spoke No jogador das costas A equipe da furia Vai ficando por aqui O Shell já se posiciona Pra matar o round O Spaka Leva o primeiro Mas tá sozinho Ah não tem como Vai confirmando A classificação O Spaka Faz a flash Faz o tripique Ah não tem como Faz a molotov E o Spaka Tá no chão 16x12 Pra equipe da não tem como E eles garantem MCZ Eles confirmam A sua presença Carimbam Aqui a presença Na ESL One Belo Horizonte 2018 Mas tá sozinho Euro olar 그게 Oh Uh Eu robo podcasts Apenas! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho